Entro mal feita, por daqui que o gara, yeah! Pra não tiver, tá mutado. Eu tô mutado? Quanto tempo que eu tô mutado? Ah sim, é porque minha mãe trouxe um chazinho. Foi? Chazinho? Botou um tempão, sei lá. Trouxe um chazinho, pode ir. Trouxe um chá de camambila. Ou é de revés dele, sei lá, não escutei muito bem. Chá, chá. Eu tô tomando esse negócio. Chá, chá. A diferença é se ele tá quinto ou se ele tá frio. Ah, não tem um chá que é o chá de pau de rato? Que? Eu não conheço a porra, não. Você tá conhecendo muito de chá, velho. Toma um chá meio diferenciado, tipo, se não acha não. É, rapaz. É esse, esse... Ah, achei aqui. Tem um buraco aqui. Ahn... Eu realmente... Ahn... Fui! Eu falei, cuidado que tem um buraco. Buraco mata, tá? Só pra avisar. O cara... Não tem gravidade, não tem... Ele só vai. Ahn... Ah, vamos curar. Eu não vou ficar só pingando, não. É esse mesmo. Ahn... Ok. Não, olha. Pra que tá aqui? Não posso! Eu vou pular nesse buraco. Cadê? Puta puta! Cadê pra fora? Cadê pra pra fora? Caralho, eu tô aqui, velho. Não pula nada nessa pontinata. Cadê? 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 Deve ser agora. Isso aqui, né? Tem uma minigrã. What!? Outro tanque? Caralho, eu devido imitar na minha cara, velho! Vai se fudendo! Isso aí, você aí! Já tem chato. Tá batando o cara. Eu fico aqui. Se você der o alé nele, você pode voltar e não vai voltar, esse que vai morrer. Eu vou tentar. 99. Ele morreu. 90. Tem zumbi aí? Eu não fui tão longe. Deixa eu chegar. Você só tem que se preocupar quando começam os violinos. O cara, a Freezer não ajuda a matar nada, né, velho? Zero de dano na hora. Zero de dano na hora. Zero de dano na hora. Tá no direito, eu já matei? Eles ajudam a atirar. Tem galanas. Eu, eu... Eu... Nooooooo Quanto a bater, 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 quanto a bater. Morreu. Vou matar a p*** pra matar o tiro. Caralho! Caralho! É muita vida pra matar um tiro! Não! Não! É muito ruim! Tchau! Ai, tô bom! Ui! Pegou chefe? Não tô vendo! Que f*** é? Você vai ser pep também! Morre! É o rato do 4k! Toma! Mano! Esse soco não me apertou não, velho! Segue, segue! Ah, pegou! Ah, deu um delay por causa de chegar, velho! Não, ela errou e depois puxou! F***, mano! F***! Caralho, velho! Charly tá no buzão, então o time deve ser esse! Foi nesse momento que ele sabia que ele se f***. Tchau! Ui! Peguei vocês! Enganei vocês! Cacete! Tchau! Rapaz! Deixa eu ser por essa ponte, velho! Eu tô sentindo que vai dar merda nessa... Eu tô sentindo que essa ponte vai partir toda, velho! Eu não! Eu tô vendo! Dá pra ver! É um tanque ali! Então! Dá pra ver daqui! Tem alguma merda vindo por aqui! 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 Ah, mentira! Você acertou? Que merda! Que merda! Ah! Ui! Caralho! Caralho! Que merda! Caralho! 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 Ah! Caralho! Ah! Você deu na porta! É, eu tô aqui na porta! Caralho! Ich pede que eu tô fazendo teste também! Olha só! Não diria! Alguém tomou o Tov? Ah! Não tem defib, né? Caralho! Edorando aqui dentro! Achamou! Ah! Ai, Droga puxou! Que merda, esqueci esse Droga! Volta aqui pra baixo! O Droga tá comendo a minha bunda! Prê, prê, aqui que alguém está me empurrando! Carole! Não vou aguentar, não vou aguentar! Já era! Não vi essa bloca, eu quase caí nela! Não dá nada assim! Como é que tem escada? Não vou aguentar! Será que é boa a gente descer? Vai que tem um defile aqui embaixo! Tá boa! Olha, tem kit aqui! Hum, isso aqui parece ser a saída! Aonde? Aqui no esgoto! Mas como é que eu chego lá? Vem, vem, vem! Ai! Jogue, jogue na sala daqui! Jogue na sala daqui! Jogue na sala! Tem um Hunter na sala também! Tem um Hunter na sala! Tem um Hunter! Eu não tenho uma bala! Que merda? Não deveria ter existido aqui assim! A A A A A A. Não, não verses, espera aí! O meu brilho! Calma", meu problema agora é oART! Minha bara acabou! Ei, cuidado! Não, não, não. Não. Tem o botão aqui. Será que é o pé? É, não. Tem caminho normal pra cá. Tô dizendo pra não apertar. Eu acho que é pra tentar ficar aqui. Oh, não. Eu tô vencendo só. Tem dois. Ai, merda, merda, merda. Tô lento, tô lento. Tem três. Ui, ai. Nossa, tá muito morto. Ai, que merda. Que isso? Vai tá muito morto o preço. Tô preso. Tô preso. Eu tô vendo a saída, velho. Mas... Eu não podia, eu já era. Dois tanques, velho. Que isso, mano. Não importa mais não. Eu acho que tinha três e quatro. Deixa aqui. Tá escutando tipo um relógio? Não. Ou não? Não. Caralho, você pode morrer? Caralho, que puro. Caralho. Caralho, um kuço. Certo? Caralho, curo, um kuço. Ah, o que é isso cara? Mano. Tem dois e meia atrás de você. Corre, só corre, só corre. Caralho. Esse mundo que a gente vinha e que você dá uma sugestão de tomar uma tira Oh! Eita porra, tem um outro defib aqui Mano, eu tô sem munição Vou jogar um motor na cara dele Volta, volta, volta E eu tô sem munição A gente tem caminho pra evitar, né? Será que eu vou te descer no bueiro depois, pra poder descer alguma coisa? O que é o kit da última vez lá? Eu acho que tem que ter que ter Nós não vamos agora não, senão ele vai apagar o pulo do tempo Não, 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 não O que é o que é? Tem um monte de ar Onde é esse aqui? É, tem kit lá embaixo Tinha, pelo menos, da última vez Caraca, eu fico outro É, velho Eu vou até uma lagga isso daí Olha, tem uma pipe aqui, viu? Tem kit aqui de bera Não, uma bio Ah, vai tragar, velho Eu quero recarregar Que música é essa? É uma música que é do portal É A gente abre a porta, mas a gente não passa Ué, você passou? Certo Bora, ele tá apontando essa merda aí Pera a porta, pera a porta Eu vou tacar a baia e vou embora Eu vou pegar pra cá É uma definição que ele está ativando Não, não foi tão difícil não, velho Não foi tão difícil não, velho Já é de frente Ai, chegou Jogar Isso aí chegou muito chato, velho Que confusão Ai, que susto Então eu Fica da porta Eu fui te salvar do Não é nada, um pouco especial é esse É Fibri Interessante que esses builds são bem seletivos, né? A gente joga uma pipe, faz som e eles vão atrás da pipe A gente ativa um carro, faz som e eles vêm atrás da gente Não faz sentido Não faz sentido Tem uma whiff lá embaixo Vou tacar fogo logo nela Pois é, ela não vai chegar aqui nesse lugar Ela só por onde? Ela subiu É, eu vou sair daqui Só com medo tiveram Que isso? Põe Fudeu? Fudeu? Vou descer Eu vou descer, não vou se descer Fudeu Nossa, vereda da p**** Tchau, tchau.